Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participou na noite de ontem da reunião extraordinária da União dos Países Sul-Americanos, a Unasul, em Lima, no Peru. Nove dos doze chefes de Estado que compõem o bloco participaram do encontro para dar apoio a Nicolás Maduro, eleito novo presidente da Venezuela no último domingo. A reunião durou quase quatro horas no Palácio de Governo do Peru. A Unasul, que já tinha enviado uma missão eleitoral à Venezuela para acompanhar a votação, reafirmou que a votação democrática, que a vontade democrática deve ser respeitada. Também ficou decidido que os questionamentos sobre a eleição devem ser encaminhados ao Conselho Eleitoral da Venezuela. Os chefes de Estado e de Governo também repudiaram os atos de violência ocorridos. Uma comissão da Unasul deve acompanhar as investigações. E após a reunião em Lima, a presidenta Dilma Rousseff embarcou para Caracas, capital venezuelana, onde vai participar ao meio-dia e meia hora de Brasília da cerimônia de posse de Nicolás Maduro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto